Olá, Aparecidense de Goiânia, nosso bom dia. Estamos aqui no setor central da cidade de Aparecidense de Goiânia e estamos recebendo aqui o Batista, que vai falar sobre a final do campeonato de Goiânia de 2018 neste domingo, às 16h, entre as equipes Aparecidense e o Goiás. O Goiás que é a equipe que ele torce. Batista, mais uma vez, a Aparecidense chega, né? Chega com bastante força, é uma equipe que está nos surpreendendo. Já é a quarta decisão que a final de Aparecidense está chegando. E eu acho que para este ano ainda não dá. Mas, se Deus quiser, no 2019, Aparecidense vai ser campeã. Por enquanto, não vai dar a Goiás ainda. Essa partida que nós jogamos aqui, que a Aparecidense jogou contra o Goiás, você achou justo aquele resultado? Não. O certo seria 1x0 para a Aparecidense. Quer dizer, teria que ter marcado o pênalti para tal momento que faria o gol. Mas foi um jogo que não dá para você ter muita leitura. O campo estava muito molhado, estava sem condições de jogo. Então, não dava. Não tinha como as duas equipes apresentarem um bom futebol. Todas as duas equipes são de toque de bola. Porque o campo molhado não teve nenhum toque. Então, você ainda acredita que dá Goiás domingo no Serra Dorada? Acredito, mas a Aparecidense pode trazer o título, sim. O futebol é jogado, 11 contra 11. É isso aí. Agradecemos, Batista. Um ótimo dia. Obrigado. E você também, Neto.